Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo. Ansiedade rouba sua alegria, tira sua paz, seu brilho, consome pouco a pouco a sua vida. Vivam sem preocupações na presença de Deus, pois Ele toma conta de vocês. Verdade e Vida Um momento de reflexão e inspiração para a sua vida Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil Verdade e Vida Com o pastor Hernandes Dias Lopes Olá, estamos começando mais um programa Verdade e Vida O programa da Igreja Presbiteriana do Brasil Nós queremos falar sobre Jesus Cristo, sempre sobre Jesus É um programa cristocêntrico Você verá na mensagem que o pastor Hernandes vai compartilhar conosco hoje Ele falará sobre as glórias do nosso Salvador Mas antes de passar a palavra para o pastor Hernandes Eu gostaria de conclamar você a ser um parceiro em missão do programa Verdade e Vida Ligue para nós e receba gratuitamente como sinal de gratidão Esse livro escrito pelo pastor Hernandes Gotas de Esperança para a Alma Ligue 0800-119-105 De segunda a sexta no horário comercial 0800-119-105 Seja um parceiro em missão do programa Verdade e Vida Você entenderá agora mesmo a importância de fazer parte conosco deste ministério Pregando o Senhor Jesus Cristo Como a Bíblia ensina e é nossa obrigação fazê-lo Um programa cristocêntrico Ouça o pastor Hernandes que já está aqui Faça favor pastor Hernandes Eu espero que Deus o use muito agora e fale ao nosso coração Muito obrigado pastor Mota Nós vamos então ler o texto Ouça a leitura de João capítulo 1 Versos de 1 a 5 No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por intermédio dele E sem ele nada do que foi feito se fez A vida estava nele e a vida era a luz dos homens A luz resplandece nas trevas E as trevas não prevaleceram contra ela A palavra de Deus nos informa Que o evangelista João Que foi o último evangelho a ser escrito Ele tratou sobre a divindade de Jesus Cristo Ele abre este evangelho Afirmando de forma gloriosa Que Jesus Cristo é o verbo de Deus O verbo eterno, pessoal e divino No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Quando João nos diz que no princípio era o verbo Ele está contrastando com Gênesis 1, 1 Quando diz no princípio criou Deus os céus e a terra Os céus e a terra tiveram um começo Os céus e a terra foram criados E antes da criação Só Deus existia O verbo de Deus A palavra de Deus A segunda pessoa da trindade Quando tudo começou Já existia Portanto ele é eterno Ele estava face a face com Deus Significa que ele não é uma energia Ele não é um ser impessoal Ele é uma pessoa Co-igual, co-eterno e consubstancial com o Pai E João termina o seu registro dizendo E o verbo era Deus Jesus é Deus Porque tem os mesmos atributos de Deus E realiza as mesmas obras de Deus O nosso salvador é glorioso Porque ele não apenas tem os mesmos atributos Mas realiza também as mesmas obras E João vai provar essa tese Dizendo o seguinte no verso 3 E todas as coisas foram criadas por ele E sem ele nada do que foi feito se fez É muito importante entender aqui o que João está afirmando Primeiro A matéria não é eterna Como pensavam os gregos O universo foi criado Segundo O universo não veio à existência por geração espontânea O universo não pariu a si mesmo O universo foi criado Terceiro O universo não veio à existência por uma explosão cósmica Nem por uma evolução de milhões e milhões de anos O universo foi criado E criado por meio de Jesus Tanto o macro universo Extraordinário, fantástico, colossal A ponto dos astrônomos afirmarem Que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro Se nós voássemos a velocidade da luz Trezentos mil quilômetros por segundo Nessa velocidade Nós gastaremos mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra Tudo isso foi criado e criado por meio de Jesus Cristo O nosso glorioso Salvador Mas ele não criou apenas o macro universo Também o micro universo De tal maneira Que uma folha tenra Que você pega lá no seu jardim É tão complexa Como a cidade de São Paulo Uma gema de ovo Que você quebra o ovo e põe na frigideira Aquela gema é mais complexa Do que qualquer máquina Que o homem jamais criou O seu corpo É uma obra gloriosa e fantástica Porque você é um ser programado geneticamente Tem dentro do seu corpo Mais de 60 trilhões de células vivas Em cada uma dessas células Tem mais de um metro e setenta centímetros de fita DNA Onde estão gravados e computadorizados Todos os seus dados genéticos Você tem dentro do seu corpo Cento e dois bilhões de quilômetros de fita DNA Você não é produto do acaso Você foi criado e criado por meio de Jesus Cristo O nosso glorioso Redentor Mas o apóstolo João prossegue E vai nos dizer ainda que Jesus tem vida em si mesmo A vida estava nele E a vida era a luz dos homens Todos os seres que existem no universo Derivam a sua vida de alguém Somente Deus tem vida em si mesmo Deus não foi criado Ele é o criador Ele não começou Ele é a origem de todas as coisas Tudo o que existe no universo Tem sua vida derivada do próprio Jesus O nosso glorioso Redentor Na verdade A tese de João neste evangelho É provar que Jesus Cristo é Deus E João coleciona dois elementos para provar essa tese Primeiro Ele alista sete milagres que Jesus realizou Sete é o número da perfeição Jesus transformou a água em vinho Jesus curou o filho O servo do oficial romano Jesus curou um paralítico em Betesda Jesus multiplicou pães e peixes Jesus andou sobre as águas Jesus curou um cego de nascença Jesus ressuscitou Lázaro Mas João ainda vai além E vai colecionar sete expressões de Jesus Eu sou Eu sou é o nome maravilhoso de Deus Revelado a Moisés no Sinai E Jesus Cristo disse Eu sou o pão da vida Eu sou a luz do mundo Eu sou a porta Eu sou o bom pastor Eu sou a ressurreição e a vida Eu sou o caminho e a verdade e a vida Eu sou a videira verdadeira Estas expressões retratam para nós Que o nosso glorioso Salvador É Deus O Deus da aliança O Deus que fez maravilhas Lá no Antigo Testamento Que fez maravilhas no Novo Testamento Que continua fazendo maravilhas Ainda hoje É curioso Que destas sete afirmações de Jesus Eu sou Uma delas ele compartilha conosco Ele diz assim Eu sou a luz do mundo E Jesus diz Vós sois a luz do mundo É interessante isso Porque Jesus não disse Para nós Vós sois o pão da vida Vós sois a porta Vós sois o bom pastor Vós sois a ressurreição e a vida Vós sois o caminho e a verdade e a vida Vós sois a videira verdadeira Mas ele disse Vós sois a luz do mundo Agora uma pergunta O sol brilha? Sim, ele brilha A lua brilha? Sim, a lua brilha Mas o sol brilha Porque o sol tem luz própria A lua brilha Porque ela reflete A luz do sol Jesus é o sol da justiça Nós somos luz do mundo Não no sentido que Jesus o é Jesus é a luz do mundo Porque ele tem luz própria Nós somos a luz do mundo Na medida em que nós Refletimos no mundo A luz de Cristo Que brilha em nós Mas João termina esse registro Dizendo o seguinte O verbo se fez carne E habitou entre nós Cheio de graça e de verdade E vimos a sua glória Glória como o do unigênito do Pai Este que nem os céus dos céus Pode contê-lo Se esvaziou a si mesmo Diz a Bíblia Tornou-se um zigoto Tornou-se um embrião Tornou-se um feto Tornou-se um bebê Este que andou entre nós Fazendo o bem É o próprio Deus Glorioso Bendito Eterno Sublime Majestoso Criador do universo A fonte da vida Ele veio revelar-nos o Pai Nele Só nele A salvação A vida eterna A perdão Para os seus pecados Venha para Jesus Entrega o seu coração a ele E você receberá vida Você receberá perdão Você receberá vida eterna Você tornar-se-á Um filho de Deus Membro da família de Deus Hoje você pode fazer esta mais importante decisão da sua vida Rendendo-se a Cristo O filho de Deus O nosso glorioso Redentor Eu vou orar por você Onde você está? Ore comigo Deus bendito seja o teu nome Pela tua palavra Pela revelação de Jesus Cristo Aplica agora esta palavra ao coração daqueles que nos assistem Faz isto Senhor Para a glória do teu nome Em nome de Jesus Amém Nós estamos aqui mais uma vez com o pastor Ricardo Mota E ele vai participar conosco do encerramento Eu vou ter ouvido pertinho esta mensagem Como eu disse no início do programa Uma mensagem cristo-cêntrica Importa nos falar de Jesus O Senhor Jesus Cristo é muito mais do que alguém que pode nos abençoar É o Deus conosco É verdade Coisa maravilhosa É verdade Eu acredito que aqueles que ouviram, assistiram esta mensagem Percebem a importância de um programa como este Que não fica falando tão somente da denominação Mas falando de quem tem que ser falado O Senhor Jesus Cristo O nosso único e suficiente Salvador É verdade E você que assistiu ouviu esta mensagem Quer fazer parte conosco deste ministério? Falando sobre Jesus Antes de qualquer coisa Então entre em contato conosco Durante a semana De segunda a sexta 0800-119-105 Diga eu quero ser parceiro em missão Do programa Verdade e Vida E receba esse carinho nosso Um livro do pastor Hernandes O Gotas de Esperança para a Alma Deus o abençoe Amém Muito obrigado pastor E nós estamos encerrando o programa Mas voltaremos neste mesmo horário Nesta mesma emissora No próximo sábado Música 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 Música